Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, tanto que te quero Cê não vai notar, só que é obsessão, o que dá Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, imping nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar no lixo Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Se liga só nesse áudio aqui Dava foi a peça virou, ela dança em torno Se não lhe se derrubar, sacando a família do amor E o do olho da roupinha, sacando de todo A mãe dela, a vislumas e ela se torna Vai te dar uma mano I'm gonna reservations, I got to see you gon' eat out I'm gonna ride it to you, just like you like it Tonight, and after that, let's do it one more time Então vai, vai pegando a visão Pega a visão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Pega a visão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte Now, I ain't never been with her baddie She calm, so I add her to the tally Oh, shit, okay, here we go Now, I ain't never been with her baddie She calm, so I add her to the tally Madison, but I'm cool and I'm muddy Like, let's try, send me that O Jimmy tá formado os caçadores de buféu Show, o dono do benéu Cara, fechada, e o bonézinho tá de lado Pique, mavozão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Esquivade da rua, dá gole a suíno Sobre o flash do laranjinha, ela mole A cheira é cusca, ela bota a palma Dá mal no chão, empina a bunda Pra vaga, bunda, faça de tudo isso Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente começa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente começa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente começa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Vai te catuca, vou te empurrar Porra, 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 porra Porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Beijo.